. QSL, QSL, QSV, QRT! QSL, QSL, QSQ, QV! Querida! Então foi o táxi dela que você pegou, é? Vou falar uma coisinha pra você. Já que você tá me vendo ali, eu não tô conseguindo achar que eu tô quebrado. Eu não vou pagar esse táxi, entendeu? Porque como eu já havia dito pra você lá dentro, eu estou na merda. Peraí, Valdomiro, você não pagou o táxi? Eu não paguei, dona Joa, sabe quanto custa o táxi do Meijer pro Leblon? Como é que é o nome daquele negócio que você tem dentro do... GPS. Não! Piroca. Que isso? É o taxímetro. Taxímetro. Sabe quanto é que é uma corrida daqui do Meijer pro Leblon? Quanto? Tá mais barato Brasil-França. Mas cara, eu não ia te cobrar não, cara. Eu vim aqui desbober, não foi pra te cobrar não. Ah, poxa. Já sabe quando eu entrei no táxi, eu vi que você tinha coração? Viu a pessoa portar dessa cabeleira aí? Olha... Ai, ai, peraí. Peraí, gente. Vai pintar esse cabelo. Pelo amor de Deus, gente. Você vai ser dona Joa, tá solteira? Eu tô. Tô solteira, sim. É. Mas eu gosto de homem, tá? Vira pra cá, ô, sapatã. Mas vem cá. Ô, 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 Valdo, eu não vou te cobrar não, cara. Se quiser depois você passa lá no meu ponto, eu tô com um ponto aqui pertinho. Eu tô com um ponto aqui pertinho. Onde? Ali na... Aqui na minha moda, aqui na frente. Aqui em frente. Tá legal. Tá? Tu passa lá, então, depois. O quê? Nada. Depois você passa lá, então. Tá? Tá. Eu tinha uma... Um texto, né? Um texto. Eu tinha uma bala. Chama-se bala. Na moto. Trocar óleo. Eu tinha óleo. Vamos lá. Depois, se quiser, cara, passa lá pra gente trocar um óleo. Maravilha. Passa sim. Então tá, galera. Tem que ir na oficina agora, cara. Um motoboy. É... Tirou meu retrovisor, cara. Tem que passar lá agora. Um motoboy? Por isso que eu odeio motoboy, cara. Tô indo lá, então, tal, tal. Tchau, tchau, galera. Fica com Deus. Ô, Heloísa. Você é sapatão? Cara, não sou, mas tô lançando um CD. Ô, Heloísa. Canta um trechinho da música. Então é Natal. Não, amor. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Bom dia, Brasil. Bom dia, meu mer. Bom dia, Mar. Tudo bom? O Mad, a praia estava uma delícia, minha filha. Olha, saí cedinho. Quando eu tô ouvindo o programa de Fátima e Bernardi, que é boa a gente ir cedo pra... Mas quem tem pele sensível assim igual a minha? É bom e cedo. Tá. Mas pra você chegar cedo na praia, você vai sair aqui do meio o quê? Quatro dias antes. Tá maluco? Eu peguei uma taxista louca aí, minha filha, que me levou na praia com o pé e baixo. Heloísa? Sei lá que é, Heloísa. Será que me lembrou sabe quem? Finado Tisil. Hum... Ah, que Deus tem ele num bom lugar. Menino, ele tinha o palão azul. 4.1. Menino, o bicho era aqui, ó. E era igual a mim, né, minha filha? Porque quando eu subia em cima dele, era no 4.1 também. Ainda bem que esse programa não tem flashback, né, gente? Imagina ver essa cena. Aqui. Nota o dia que ele me levou pra ver aquela lagoa de freitas. Árvore de Natal. Vem lá. Me levou, me botou dentro do palão. Não tinha uma vaga. Mas tu acha que ele se intimidou? Que nada, minha filha. Tisil parou a ser atrás do carro, ó. Foi devagarinho, já. Ó, ó. Até o carro cai dentro dela. Aí depois a gente ficou lá, né, namorado. Tem banca, coisa. Ai, gente. Bom dia, Meyer. Bom dia, Brasil. Checa, minha filha. Você perdeu a praia. Ai, Tereza, tô exausta. Não dava pra vir hoje, não. Tá exausta com o quê, gente? Ficou o dia inteiro de biquíni. Amor, que cansa na biquíni não é esse salto alto aqui, ó. E pra seu governo, agora eu estou trabalhando, tá, Valdomir? Você tá trabalhando? Mas hoje você pode me ajudar um pouquinho aqui com as quentinhas, né? Ah, tá trabalhando. A tia que arrumou serviço de figurante. É isso mesmo. O problema é que eu tenho que chegar lá seis horas antes do elenco e eu só saio seis horas depois do elenco numa avã lotada de gente. Pra que isso, gente? Amor, pra conhecer. Cauã Reymond. Sabe quem é? Sei, super sem graça ao vivo. Oi? Você vai com esse ralo pendurado aqui no brinco? Ô, rala só tua boca aí que só fala merda, garoto. Presta atenção. Aqui, ó, vou lá, vou jogar meu charme, vou dar em cima dele, tentar um teste do sofá, engravidar, hein? Fazer um boneco e, ó, pensão vitalícia. Como é que pode a pessoa ser mau caráter, né, cara? A pessoa vai colar com Cauã Reymond pra poder ficar na pensão ter filho com Cauã Reymond. Aham. Foi a mesma coisa que você fez com o Flávio Canto, né? Aqui, Valdinho, já que os seus planos de passar o feriado no Leblon não deu certo, tá aqui, ó. Me ajuda com as entregas. Entrego, Dona Jo, não tem o menor problema, entrego sim. Querido. Você acha que eu não ia fazer essa desfeita pra você? Mas tem que entregar todas essas? Tem. Um pouquinho de virose hoje, sabe? Nossa. Mas você tava tão bem agora. Mas aí me deu um negócio aqui, ó. Deu o quê, filho? O que você tá sentindo? Não sei, tô passando. Ih, tô dando até tonteira. Que isso? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tão ponteira demais. 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 Tava tão bem, né? Dá muita confiança, Cisinha aí. Muito tretreira, Cisinha aí. Muito tretreira, Cisinha. Muito tretreira. Liga não. Tão ponteira demais. Nossa. Uhul. Ai, Fred Leandro. Muito atrasanado. Incrível. Agora você vai me ajudar com as quentinhas, né? Óbvio que não, né, dona Ju? Não tinha texto nessa cena, só pediram pra eu abrilhantar um pouco aqui, que essa cena O de vocês estava ruim. Eu entrei, o diretor falou, Ferdinando, entra e arrasa. Arrasei agora com licença, tá? Vou me preparar para o meu próximo número. Descarrega todas as coisas aqui. Obrigado, Mamute. Parecendo até uma codex de Itu. Checa, você tem que ver o vestido que eu comprei na praia. Que coisa mais linda! Caceta, não grita! Eu tô do seu lado, tá louca? Maluca? Tá maluca? Parece que eu tô falando alto, hein? Véi, bora até porque eu vou te mostrar. Checa, grita, bate! Por acaso, a senhora já viu... A minha ferramenta? Oi? Minha caixa de ferramenta. Por que você tá olhando pra cá? O que você achou que foi? O que você pensou que era? Não, nada. Que isso? Desculpa, seu Wilson. Que bom, seu Wilson, que você chegou que eu tava mesmo querendo falar com você. É sobre a bicicletinha que tava quebrada, aquela que Valdomiro usa pra fazer as entregas. É justamente por isso que eu preciso da minha caixa de ferramentas. Eu já tô consertando já. Então, mas ela não tá jogada lá no quintal, embaixo daquele todo, assim, naquela bagunça? Ai, dona Jo, mas aquilo ali atrás tá uma zona. Tem mais tempo que o Ferdinando não arruma aquilo do que o América não joga na Série A. É verdade. Mas então, seu Wilson, depois de mim, o senhor é o único que trabalha aqui nessa casa, né? Eu sei, dona Jo. Eu queria muito trabalhar a senhora em várias posições diferentes. Como é, senhor? Trabalhar para a senhora. Trabalhar para... O que a senhora pensou que fosse? Isso aí eu tava pensando na minha ferramenta ainda? Minha dona Jo, fala aí. Oi, Heloísa. Wilson? Heloísa? Vocês se conhecem? Não. Não. Eu vou procurar minhas ferramentas lá atrás. Tá. É, dona Jo, deixa eu falar. Rola um cafezinho, alguma coisa? Rola, minha querida. E rola uma ajudinha pra mim, assim. Entregar as quentinhas, assim, é no seu trajeto, tá? Cara, o que a senhora não me pede sorrindo que eu não faço chorando, dona Jo? O embaçado esse bagulho das entregas aí, principalmente que eu não conheço endereço ainda, né? Peraí, tá pronto pra outra? Eu vou procurar. Ei, você é você? Eu, eu. Então vocês se conhecem? Sanderson e Heloísa? O que ela tá fazendo aqui? Motoboy. Taquicista. Gente... Você acabou comigo hoje cedo e derrugou o outro visor do meu carro? E você me deu uma fechada, mano. Depois deixou lá me comendo poeira ali o bagulho, mano. Esse é o meu jeito, cara.